Pronto. E André, é bom? Bom. Beleza, galera, vamos começar então. São 13 horas e 35 minutos. Hoje é dia 7 de março. Pô, rapaz, amanhã é aniversário da minha irmã. 7, 8 de março. Eu tenho uma do dia... Nossa, eu tinha uma do dia 4. Caramba, esqueci do aniversário do dia 4. Ah, senhor. Vamos lá. Mais uma aula da disciplina de linguagem de programação 2, do curso técnico em informática, do Cefores, Centro de Educação Profissional, da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, senhores, tivemos aí algumas intercorrências nas últimas aulas. Apesar de ainda não estar tudo sanado tecnicamente aqui no laboratório, eu consegui uma adaptação técnica aqui para que pudéssemos retomar aí a plenitude das nossas aulas. E, exatamente em função dessas intercorrências que nós tivemos, eu resolvi dar um passo adiante. A parte do Java, eu acho que o pouquinho que a gente já estudou já é o suficiente. Eu deixei com vocês uma playlist lá do YouTube de um curso mais completo, para quem quiser dar uma especializada mais profunda. E eu já queria começar com vocês hoje a construir algumas coisinhas, alguns pequenos exemplos, para a gente começar a entender como que funciona o Android Studio, que é a IDE que nós vamos usar para fazer alguns aplicativos para Android. Inclusive, se alguém tiver com dificuldades, depois de fazer a instalação do Android Studio em casa, ou de rodar o Android Studio em casa, porque ele é realmente uma ferramenta bastante pesada, aí, se quiserem, o laboratório aqui está à disposição. Toda segunda-feira eu estou fazendo a aula aqui direto para o laboratório, então, quem quiser vir para cá fazer a aula, só em função mesmo, se você não estiver conseguindo rodar o Android Studio em casa. Se estiver funcionando aí, fica a seu critério. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui, eu já estou abrindo o meu Android Studio aqui, e enquanto ele vai abrindo, eu quero... Deixa eu mostrar para vocês aqui onde é que faz o download desse danado. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu aumentar um pouquinho essa fonte aqui, senão vocês não vão enxergar nada. Android... Deixa eu compartilhar a minha tela, né? Apresentamos o Android 11. Que gracinha. Bom, vai chegar para vocês aí a imagem da tela do meu computador. Vou dar uma desligadinha na minha câmera aqui para ver se... Isso facilita e melhora a qualidade da transmissão. Bom, eu entrei aqui no site android.com. Deixa eu dar um ok nesses cookies aqui. O que é o Android? Android 11, smartphone e tablets, empresa. Ok. Estamos no site android.com. Aí, aqui embaixo, lá no rodapé do site android.com, tem o item que nos interessa aqui, que é esse aqui. Consegui marcar ele aqui não? É uma imagem isso aqui? Para desenvolvedores. Então, tem aqui recursos para desenvolvedores, Android Studio ISDK e o Android Open Source Project. O que nos interessa aqui, no caso, é o Android Studio. Então, é esse último item aqui. Então, recapitulando, nós fomos primeiro no android.com, no site. Depois, lá embaixo, no rodapé do site, para desenvolvedores, nós temos aqui Android Studio ISDK. Ele, na realidade, vai para um outro site aqui, que é o developer.android.com.estudio. Então, é aqui que você vai fazer o download, vai baixar o Android Studio. O Android Studio aqui, ele está falando que, nessa versão disponível aqui hoje, para Windows 64 bits, são 872 megabytes. Porém, depois que você faz a instalação desses 872 megabytes, ele vai, durante o processo de utilização da IDE, ele vai instalar algumas coisas, tá? O Android Studio, como eu acabei de comentar com vocês, ele é um ambiente para que você possa desenvolver aplicativos para dispositivos com sistema profissional Android. E aí, eu já vou mostrar para vocês aqui o meu. Eu estou até com um projeto que eu estava mexendo aqui. Deixa eu fechar esse projeto meu aqui, antes de mostrar para vocês. Ah, eu quero já deixar o negócio copiado aqui, que é um negócio que depois... Se não tiver que procurar para mostrar para vocês, eu vou perder tempo. Cadê, cadê? Esse cara aqui, ó. Uma das formas que a gente tem de mandar uma mensagenzinha. Teve uma turma, uma turma que a gente desenvolveu um joguinho da velha, um negócio bem simplesinho, assim, para ilustrar um pouco das possibilidades também. Mas hoje eu quero mais mostrar para vocês o ambiente, mostrar como é que ele funciona. Então, deixa eu fechar esse projeto aqui, Close Project. Beleza. Vou fechar esse aqui. Vou fechar esse aqui também. Pronto. Ó. Então, quando... Depois que você faz a instalação do Android... Deixa eu minimizar esse aqui para você ver, ó. Então, fica essa janelinha aqui, ó. E aí, nós vamos começar um novo projeto. Eu vou começar um novo projeto, vou fazer um exemplo muito simples. Não vai ter nem muita... Muita funcionalidade, porque, na realidade, esse primeiro contato aqui, eu quero que vocês entendam um pouco mais da ferramenta Android Studio, para aí, nas próximas aulas, a gente começar a implementar alguns exemplos, tá? Então, vamos lá. Vamos começar um novo projeto. Aqui, quando a gente vai começar um novo projeto, do lado esquerdo aqui dessa outra janela que ele abriu, ele está te perguntando, ó, esse novo projeto é para onde? É para Android rodando no quê? A primeira opção é telefone e tablet, mas tem aqui também, ó, Android TV, para carro, tem outras opções, tá? Eu nunca usei essas outras, eu sempre, todos os projetos que eu já fiz até hoje, usei sempre para telefone e tablet, nunca fiz nada para Smart TV. Aí, se tem uma outra opção aqui, ó, que é escolher alguns modelos de janelas de visual, para você já, quando você escolhe uma dessas opções que tem aqui, ó, ele já vai criar algumas telas com alguns códigos prontos, tá? Então, nós não vamos usar isso por enquanto, porque a gente vai ter o primeiro contato com o ambiente, com a ferramenta. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar aqui, ó, vamos, também não vamos pegar um sem nada, né? Vamos pegar um aqui, ó, com, é, ele chama de Activity. Seria uma tela básica, uma tela básica só com essas opções que você está vendo aí, ó, uma tela em branco. Então, depois que eu escolho qual a opção de, isso aqui é muito parecido com aqueles, arquivos de modelos que a gente tinha no Office antigamente, você ia criar um documento do Word, ou um documento, uma apresentação no PowerPoint, você poderia já escolher um modelo pré-fabricado, que ele já traria uma série de coisas prontas para você. Aqui é muito similar a isso, você pode pegar aqui, de repente, uma dessas opções e já gerar o esqueleto, né, de uma aplicação com essas telas já disponíveis para você depois acrescentar os objetos. Então, eu vou pegar uma Activity básica, vou clicar no botão Next, aqui tem alguns detalhes interessantes, ó. Quando você vai fazer uma, uma aplicação para Android, você tem que considerar o seguinte, existe hoje no planeta, por enquanto planeta, né, sei lá, no universo, existem bilhões e bilhões de dispositivos que rodam o sistema operacional Android. Android, só que tem de tudo. Tem desde o cara que acabou de comprar o smartphone na loja e esse smartphone já veio com Android 11, como também tem aquele cara que tem o seu smartphone lá já há sete anos, oito anos, dez anos que ele está usando aquele smartphone, ele está feliz da vida com aquele telefone, está atendendo, ele não quer mudar e, às vezes, o cara está lá no Android 4. E aí, o que que acontece? O Android, na evolução do sistema operacional, ele ganha, com as versões novas, ele ganha novas funcionalidades, ganha novos recursos, ganha mais itens de segurança e uma série de coisas. Então, quando você vai desenvolver o seu aplicativo, aqui é o momento que você vai escolher, ó, bom, quando o cara for lá na Play Store baixar o seu aplicativo, o seu aplicativo vai ser compatível com que versão de Android? Então, aqui, você pode falar o seguinte, ó, ah, esse aplicativo que eu vou desenvolver, ele vai ser compatível, aqui, a opção mais antiga que ele está me dando é o Android API 16, que é o Android 4.1. Então, quando eu escolhi aqui, ó, eu sei que a fonte para vocês aí está muito pequena, né, pessoal, mas eu não sei nem se eu consigo aumentar esse troço aqui, viu? Deixa eu ver, o que que eu poderia fazer aqui para aumentar isso aqui, não tem muito recurso de aumentar a fonte, não. Bom, então, se eu escolhi a versão 4.1, ele está me falando o seguinte, ó, se você fizer um aplicativo que vai ser compatível com o Android 4.1, ele vai atingir 100% dos dispositivos que tem hoje no planeta. Ou seja, todo mundo que tiver alguma coisa que roda Android vai conseguir baixar esse aplicativo seu da Play Store. Vamos supor que você fala, não, esse meu aplicativo aqui, ó, ele vai rodar a partir da API 26, API 26 do Android, é o Android 8.0 e ainda tem o API 27, que é o 8.1. Então, se eu escolher aqui, ó, API 26, que é o 8.0, já caiu para 82% dos dispositivos. Então, eu tenho aqui que esse aplicativo, ele vai rodar em 82% dos dispositivos Androids em funcionamento no planeta. Então, aqui, já é um item importante para você avaliar. Agora, tem coisas que não tem jeito. Se você quer colocar, por exemplo, um recurso de reconhecimento de digital, certamente vocês devem ter aí no, principalmente aplicativos de banco, eles utilizam do sistema de leitura digital para desbloquear do celular do Android. Essa funcionalidade é uma funcionalidade mais recente, que se você colocar a versão 4.1 do Android aqui, ó, você não vai conseguir programar nesse aplicativo, por exemplo, esse recurso de autenticação pelo digital. Percebe? Então, assim, ah, eu vou usar a versão 4 porque vai ser 100% dos dispositivos. Ok, aqui você escolheu que vai usar a API 16, que é o Android 4.1 e 100% dos dispositivos do planeta vão conseguir baixar o seu aplicativo e rodar. Mas aí você fica limitado. Você não consegue fazer uso de alguns dos recursos e tecnologias que vieram nas versões seguintes, tá? Então, é um mix. Você tem que tentar usar a versão mais antiga possível para atingir o máximo de dispositivos compatíveis possível, mas em contrapartida, dependendo dos recursos e das funcionalidades que você quer do Android, você acaba tendo que pular para versões mais novas, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar versão 8 mesmo, versão 8.0, tá? Outro detalhe, dentro aqui do Android Studio, eu tenho duas possibilidades de linguagem de programação para mim trabalhar. Aqui eu escolho. Esse aplicativo que eu estou criando, eu vou desenvolver ele em Java ou tem um tal de Kotlin aqui, ó, Kotlin. Nunca me enxer nesse infeliz. E já vi casos aí de projetos que o pessoal desenvolve e comenta na internet, que o cara faz usando as duas linguagens. Dentro do ambiente aqui é possível uma linguagem comunicar com a outra, então, cara, tem um aplicativo que roda um pedaço de uma maneira, eu acho isso loucura, né? Eu acho que é mais fácil se você vai começar um projeto do zero, escolhe uma linguagem e abraça ela e vai com ela até o fim, né? Ficar misturando tecnologia, eu não gosto muito disso não, porque sempre há margem para algum tipo de incompatibilidade entre as tecnologias. Então, quando você usa uma só, a chance desse tipo de problema é menor. Nós vamos usar Java, até foi por isso, né, que nós, no começo dessa disciplina, a gente estudou um pouquinho de Java para entender lá os conceitos de objeto, classe, instância, herança, método, propriedade, etc. Então, todos esses conceitos que nós estudamos lá, eles são da linguagem de programação Java e o Java aqui dentro do Android Studio vai ser a linguagem que nós vamos usar. Bom, fora isso, o que nós temos de importante aqui? Nós temos o nome da aplicação, que eu vou chamar de APP Exemplo 1. O outro item interessante aqui, ó, é o Package Name. Aqui, o Package Name, eu coloquei de projetos antigos, se você tem uma empresa, se a empresa tem um site, o interessante é que se utilize a URL do site escrito ao contrário. Então, quando eu tenho o sqlweb.com.br, eu uso normalmente br.com.sqlweb. o nome do aplicativo. Isso é porque eu também tenho, eu tenho uma conta na Play Store de desenvolvedor. Falar nisso, eu não sei nem o que tem lá, faz tempo que eu não acesso esse negócio. Depois eu vou até... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês como é que é a conta da Play Store. Deixa eu ver se dá para te mostrar. Minha atividade na Google Pay, não sei o que é. André, o Lucas perguntou se pode colocar espaço no nome do aplicativo. Cara, poder pode. Mas eu tenho umas manias aqui de não usar nesses momentos, assim, de nomes de aplicativos. Esse nome aqui é o nome que vai aparecer lá na Play Store também, né? Então, pode, pode colocar espaço. Tem gente que coloca acentos, recedilha. Eu tento ser o mais simplista possível. Mas eu não sirvo muito de referência, não, porque eu sou de uma geração de mainframe que, nossa senhora, qualquer caractere especial dava uma zica que dá uma dor de cabeça danada. Então, isso é um trauma que eu trago lá da época dos dinossauros. Então, nem sempre vocês precisam levar isso ao pé da letra, não, tá? Então, dá para sim, dá para colocar espaço. Dá para colocar efetivamente o nome do aplicativo. O aplicativo aqui é o nome que você quer, tá? Deixa eu só achar aqui. Cadê a minha conta na Play Store? Conta Play Store. Desenvolvedor. Eu esqueço a URL dessa infeliz. Developer.google.com Nossa, não estou tão ruim da memória. Ah, depois eu mostro. Depois, em outra hora, eu mostro para vocês. Mais para frente, mais para o final da disciplina, se a gente fizer algum aplicativo, mesmo que seja simples, eu mostro também como é que a gente faz para botar ele lá na Play Store. Para que fique disponível para qualquer um fazer download, né? Então, vamos lá. Então, ficou. O nome, app exemplo 1. E aí, não sei se vocês perceberam, mas eu já usei aquele conceito de letras maiúsculas e minúsculas aqui, ó. O A do app maiúsculo e o E do exemplo maiúsculo também. Já no package name, não. br.com.sqlweb.app.exemplu1 Aqui é a pasta, tá? Ou seja, eu tenho... Você cria dentro do seu computador uma pasta onde você vai colocar esses aplicativos. Então, eu tenho aqui uma pasta c2.android.apps, né? E o aplicativo que nós vamos fazer agora, que é o app exemplo 1. Ok. Eu acho que o de relevante dessa tela aqui é só isso. Bom, aí depois que eu preenchi esses campos aqui, eu clico no botão finish. E aí, agora ele começa a brincadeira. Só que ele começou na outra tela aqui. Deixa eu arrastar para cá. Aí ele começa a brincadeira. O que é a brincadeira? Ele começa a gerar todo o código em função das escolhas que nós fizemos. Tá aí. Ele ainda está criando. Ele já criou um código Java baseado nas escolhas que nós fizemos. Daqui um pouquinho eu vou explicar um pouquinho desse código. Deixa eu terminar de... Enquanto ele está criando aí, deixa eu procurar na internet aqui o... Deixa eu achar aqui. Eu recebo e-mails mensais da... Eu manda aí, gente. Só que ele está criando. Tá gerando ainda aí, ó. Tá criando o código aí. Enquanto isso, eu tô procurando aqui. Achei aqui, ó. Achei aqui o site. play.google.com play.google.com barra console E aí, o usuário zero, porque eu tenho uma lista de usuários Google aqui, né? Eu acho que só de botar os até no console, vai, vamos ver. play.google.com barra console Isso. play.google.com barra console E aí, ele tá perguntando aqui pra me escolher nesse Google Play Console qual é a conta de desenvolvedor que eu tenho. Então, é essa aqui mesmo, do meu e-mail andreluizsouza.google.com e eu vou clicar nesse cara aqui e vamos ver se ele vai entrar. Tá carregando aqui o Google Play Console Tudo é demorado, gente. Vocês podem podem ir acostumando. Deixa eu até pegar um copo d'água aqui. Tudo nesse mundo aqui é meio Nossa, esses três aplicativos aí são da época do Onça. Inclusive, são aplicativos que eu, em breve, vou ter que refazer. Tem um aplicativo que é de uma aluna, foi projeto de iniciação científica. Uma aluna que fez. Que é esse dicionário terminológico aqui, ó. E esses outros dois aplicativos são aplicativos que eu fiz para fazer o controle de entrada e frequência de pessoas em eventos. Mas aqui, ó. Esse é um ambiente, tá vendo? Google Play Console. Aqui você tem uma caixa de entrada aqui. Deve estar cheio de mensagem para mim falando que esses aplicativos meus já eram. Estão desatualizados e coisas do tipo. Quando eu criei essa minha conta no Google Play, eu paguei uma taxa, acho que foi de 25 dólares. Eu não sei como isso está hoje, tá, pessoal? Não sei se continua existindo essa taxa para para desenvolvedores terem conta na Play Store do Google. não sei se aumentou, se é de graça. Mas na época eu paguei essa taxa. Aí tem aqui alguns dados. Está até desatualizado isso aqui. Aqui é interessante porque esse Google Play Console, ele já tem todo um esquema de usuários e permissões, porque aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui usuários, eu tenho o meu usuário e o usuário da aluna Ana Flávia, que foi uma aluna do nosso curso, que eu dei permissão para ela publicar aqui na minha conta, porque nós tínhamos um projeto de iniciação científica e ela tinha permissão para fazer atualizações do aplicativo e subir aqui na minha conta, né, da Play Store, novas versões do aplicativo. Bom, isso aqui era só para falar de curiosidade, mas quem sabe em outro momento a gente volta nessa nessa ferramenta para falar mais dela, porque hoje o objetivo não é esse. Deixa eu até fechar isso aqui. Bom, agora sim. Ele terminou de gerar, apareceram as pastas aqui do lado esquerdo e eu estou tentando aumentar a fonte aqui para facilitar para vocês. Deixa eu ver. Ah, foi. Vou caber melhor. Só que ali do lado esquerdo não aumentou nada, né? Bom, então aqui, o que nós temos? Nós temos em uma pasta Java o pacote br.com.esqlweb.app exemplo 1 e aí, aqui dentro nós temos esse arquivo que é o mainactivity.java. Esse cara aqui é o cara que vai ser processado quando a gente roubar esse aplicativo. tá? Então, nós temos uma classe pública, aí que vem aqueles conceitos lá do programação Java que a gente estava estudando, tá? Então, veja que aqui tem um import, aqui, olha o tanto de coisa que já foi importada só de criação com base naquela tela que nós escolhemos lá. A gente já criou uma barra, etc. Bom, aí ele começa a execução aqui, ó. O onCreate. Então, aqui é o local onde vai executar o que tiver no nosso aplicativo, tá? Aqui, esse item que eu escolhi já tem menu, né? Bom, daqui a pouquinho nós vamos executar esse cara. mas o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, e cadê a tela? Vamos ver a tela do aplicativo. Então, aqui do lado esquerdo, do lado esquerdo aqui, eu tenho nessa pasta res, eu tenho a pasta layout. E nessa pasta layout foram gerados quatro arquivos XML. tá? Eu vou fazer diferente, pessoal. Eu vou esse aqui, eu vou voltar, eu vou criar um projeto novo com um negócio em branco. Sabe por quê? Porque eu quero um completamente vazio. Deixa eu fechar esse projeto aqui. Fechar esse projeto e eu vou criar de novo, só que eu vou criar agora com, deixa eu até excluir aqui, ó. Deixa eu ver ele lá na pasta, quer ver? Aqui, já tá aqui na pasta, vou apagar ele aqui na pasta. Pronto. Vamos remover ele daqui também. Então, vamos lá, eu vou fazer mais rápido agora, porque eu já expliquei, mas eu vou criar um novo projeto, vou, em vez de usar essa, eu tinha usado qual no anterior, vocês lembram? Foi essa vazia ou foi essa básica? Foi essa básica, a básica. Foi a básica, né? Então, eu vou pegar essa aqui, que é uma vazia, porque eu quero uma tela em branca, eu não quero ter que criar a tela do nada, entendeu? Porque se eu escolher essa opção aqui, ela não vai gerar nada pra mim, mas eu quero essa aqui, porque essa aqui ele acabou gerando um menu, por causa desses três pontinhos aqui, ó, ele gerou um menu, tem esse botãozinho de mais aqui também, então eu vou gerar essa vazia aqui, ó, só pra vocês entenderem o que eu quero. Vamos lá, next, vai ser epp exemplo 1, java, android 8, beleza, finish. Deixa ele criando aí. Ele vai gerar os códigos novamente, esses códigos são códigos java, da inteligência do aplicativo, tem códigos xml que são referentes ao layout da tela que vai aparecer no aplicativo e outros arquivos que ele gera também, tá? Enquanto ele vai gerando, eu já posso fazer alguns comentários, por exemplo, é muito, às vezes você usa um aplicativo e esse aplicativo que você tá usando no seu celular, ele precisa fazer acesso à internet, então, quando o aplicativo precisa fazer acesso à internet, ele fala pro Android, Android, eu preciso de internet, aí o Android fala pra você, te mostra uma janela, ó, esse aplicativo aqui tá querendo usar a internet, você vai deixar? Você vai deixar somente essa vez, toda vez que você for usar esse aplicativo, vocês certamente já passaram por essa situação, né? Aí, o que que acontece? aí, ó, essa tela tem mais limpa, tá vendo? Ó, só isso aqui, é isso que eu queria. Aqui, então, já que eu tô comentando disso, toda vez que eu for criar um aplicativo, tudo que eu precisar de usar de recurso, eu preciso registrar aqui no meu aplicativo e o aplicativo vai fazer a requisição pro Android. Por exemplo, se eu preciso de acesso à internet, o local onde eu faço esses registros, é nesse arquivo aqui, ó. São arquivos de manifesto. Então, tem aqui app manifestos e tem o android manifesto .xml. Vou abrir ele, ó. Então, aqui, ó. Ah, eu quero que o meu Android, esse meu aplicativo, tenha acesso à internet. então, aqui, eu vou ter que especificar que ele vai ter acesso à internet. Então, eu preciso de uma permissão para android.internet.internet.internet.internet.internet.internet.internet, tá ali, André, é net.internet, Ah, depois eu desculpo, tá? É, é net Mais, aí aparece a opção que você quer Aí aparece o Wi-Fi depois Tem, net Android.net Net. Net. É, local Link Network Vamos lá, network Network Não é isso, cara Essas coisas a gente nunca decora Porque toda vez que você precisa Quer ver? Deixa eu pegar na minha cola Aqui, eu tenho vários aplicativos que eu fiz aqui Deixa eu pegar um de exemplo aqui Tem um de um projeto que eu tava mexendo Quer ver? Rapidinho eu acho Aqui É Manifesto Aqui, eu abri um manifesto aqui, tá vendo? Aqui, achei, ó Então, vamos lá Acesso à internet Na realidade é Uses Permission Android Permission Internet Android Permission Opa Aqui, ó Esse cara Esse cara aí Entendeu? Então, assim Tudo que a gente Precisa De recurso É A gente tem Se a gente não colocar aqui Dá erro de compilação Tá? Não Dá erro na hora de compilar o aplicativo E por outro lado Registrando aqui Na hora que o aplicativo for rodar O Android já sabe De que recurso você precisa E aí você tem O Android vai pedir a benção lá pro usuário E ele vai permitir ou não Que o seu aplicativo realmente faça acesso Aquele recurso No caso aqui é a internet, tá? Então, é só pra registrar aqui Esse Android manifesto tem essa função Eu vou fechar ele aqui Bom, eu disse também que O mainactive.java É O local É o primeiro arquivo, né? É Ponto java A gente pode criar outros Dependendo da necessidade Quantos a gente achar que foi interessante A gente pode criar Do mesmo jeito que a gente fez nos exercícios de java Até nas últimas aulas A gente pode criar esses arquivos aqui também Então Aqui, ó OnCreate É aqui que vai rodar Aqui que começa A rodar o nosso aplicativo E aqui ele tá mostrando, ó R.layout ActivityMain Ou seja Esse ActivityMain É o layout Do nosso aplicativo E ele já abriu pra mim aqui, ó Esse ActivityMain Que é um XML Tem uma tela em branco Com Olá Mundo aqui no meio Só que esse Essa tela que tá em branco A gente pode ver o código dela aqui, ó E é esse código XML aqui, tá vendo? Então, a única coisa que nós temos É um TextView Que tá escrito Hello World Eu poderia mudar Esse escrito, né Design Voltarmos pro design Tá escrito Hello World Se eu der um duplo clique nele aqui, ó Botão direito, né Botão direito Tinha que abrir uma janelinha aqui pra mim Peraí Fechou Atributos Aí Uma janelinha de atributos aqui do lado A gente clica nele aqui E aí, meu amigo Tem atributo aqui Pra você passar Cinco anos da sua vida Só estudando atributos aqui Ai, senhor Olha aí Coisa que não acaba mais Mas aqui tá Todos os atributos Eu quero Os principais aqui, ó Olha o texto aqui, ó Hello World, tá vendo? Então eu posso trocar aqui Hello World Ou Para os mais Escovadores de bits Você pode ir lá no XML E mexer no XML Aqui, ó Bota aqui, ó Deixa eu aumentar isso aqui de novo Que nem eu tô enxergando direito Imagino vocês aí de casa Pronto, ó Então eu vou trocar aqui Hello World pro Alô galera Galera da UFTM Alô galera da UFTM Agora que eu voltar pro design aqui Ele vai ter trocado lá, tá vendo? Bom, eu não vou Eu não vou mexer em praticamente nada Aqui nesse Nesse aplicativo, tá? O que nós fizemos? Nós simplesmente Criamos um aplicativo em branco Uma tela em branco Que vê esse Esse TextView Esse TextView aqui, ó É um objeto Veja que ele tá posicionado Aqui na tela Existe Uma questão aqui de De posicionamento Esquerda, direita Topo E Depois com calma Nós vamos ver Que existem vários outros itens aqui, ó TextView é esse primeiro Elemento Tem botão Tem um Um ImageView E vários outros, tá? Aí tem, ó Pra texto tem vários Botões Tem vários botões diferentes E aí, gente Tem coisa aqui pra Olha o tanto de opção Cada opção dessa aqui É Tudo são Elementos Pra quem? Pra gente que já estudou HTML Seria muito similar Aquilo que a gente estudou Em HTML Quando a gente tem HTML A gente tem lá O formulário O formulário tem vários tipos De input O próprio HTML Tem vários recursos Então seria muito similar Todos esses objetos aqui Esses elementos Se a gente adiciona um elemento desse Se a gente adiciona um elemento desse na tela Ele gera um código XML Correspondente Só pra ilustrar, né? Pra não ficar um negócio Além desse Desse TextView Que eu vou subir aqui Mais pra cima Alô galera Alô galera da UFTM Eu vou também Colocar um botão Então eu clico Aqui no botão Clico no botão Arrasta e solta aqui na tela Solta aqui Ele vai colocar um botão aqui Aí esse botão aqui Ele tá Tá vermelhinho aqui Tá vendo? Tá vendo? É o layout Eu tenho que dar uma ajustada Nesse layout Eu vou ligar ele aqui No de cima Vou ligar ele aqui No de baixo Vou ligar ele aqui Na lateral direita Opa Ligue ele aqui Na lateral direita Ligue ele aqui Na lateral esquerda Ligue ele aqui Na lateral direita Aí pronto Então eu meio que fiz aqui Um posicionamento Desse botão aqui Aí agora deixou De ficar vermelho aqui Pra ficar um alerta Em amarelo Porque na realidade Esses botões Nesse botão E esse TextView Não foi Não tem nada Programado neles Né? Mas vamos seguir aqui Como é que eu faço Pra testar o meu aplicativo? Bom Aí Dentro do Android Studio Que é esse ambiente Que a gente está usando aqui Eu tenho Uma possibilidade Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Quer ver? Cadê o É que o negócio é lento Falei pra vocês que é lento Vocês não estão acreditando Tools Dentro aqui das ferramentas Tools Eu tenho o Device Manager O que é o Device Manager? O Device Manager É um local Onde eu posso criar Várias máquinas virtuais De tablet Ou smartphone Ou seja lá do que for Então eu já tenho aqui Ó Um Uma máquina virtual Criada Essa máquina virtual Tem 11 giga E é uma máquina virtual Da API 28 Pra um Pixel 4 Deixa eu ver Deixa eu ver Com as propriedades Dela aqui Acho que é aqui Nesse lapisinho aqui Isso Então Olha só O que é uma AVD AVD Android Virtual Device É que você pode criar Um smartphone virtual Ou um tablet virtual E aqui Você especifica As características Desse smartphone virtual Aqui eu estou falando Que é um smartphone Do tipo Pixel 4 Com tela de 5.7 polegadas Resolução de 1080x2280 E roda o Android 9 Padrão x86 O que que acontece? No processo de instalação Do seu Android Studio Pode ser que Em determinados momentos Ele peça pra você fazer Novas instalações De outros pacotes Porque Pensa o seguinte Se eu quisesse ter aqui Uma máquina virtual Para cada Android Ou para cada Versão de Android Eu teria que ter Umas 10 máquinas 20 30 máquinas virtuais Aqui E obviamente Que essa máquina virtual Ela vai efetivamente Rodar uma cópia do Android Então ele vai baixar O Android Naquela versão Para rodar dentro Dessas máquinas virtuais Aí você tem que definir Aqui Quanto é que De disco Que vai ter Etc Tá Então Quando eu já tenho Aqui uma máquina virtual Criada dentro Desse Device Manager Já aparece Aqui pra mim O meu App E Se eu mandar Rodar Ele vai rodar Aqui no meu Pixel 4 API 28 Então Ele já está aqui Com uma opção Quando eu clicar Nesse Nessa seta verde Aqui Mandando Rodar O meu Aplicativo Ele vai fazer O seguinte Ele vai botar A máquina virtual No ar Vai demorar Um pouquinho E ele começa A carregar Tá falando Aqui que não tem Nenhuma máquina virtual Rodando Agora Minha sugestão Pra vocês É a seguinte Pra você Fazer Se bem que Isso aqui Depois que o O emulador Entra no ar Tudo fica Bem mais rápido Mas se você Conectar O seu tablet Ou smartphone Android Na porta USB Do computador Na hora De rodar O aplicativo Ele vai Te mostrar Como opção Aqui Além Do dispositivo Virtual Que você tenha Criado Ele pode mostrar O seu smartphone Ou seu tablet E aí Você pode usar Como opção Rodar O seu aplicativo Que você criou Aqui Direto No seu smartphone Ou no seu tablet A vantagem Dessa estratégia É que Fica muito mais leve Pro seu computador Porque Peço o seguinte Aqui Deixa eu ver Se ele tá carregando Aqui Esse troço É tão demorado Aqui nós temos Uma área Na parte inferior Aqui Temos umas áreas Aqui de log Ele tá Processando Aqui Agora que ele tá Dando Respostinha Pra gente Conectando Conectando Agora que ele abriu Tá vendo Então esse tempo todo Ele tava Preparando Pra botar O meu Pixel 4 API 28 Rodando Aqui E aí O que que acontece Ele já instala Esse meu aplicativo Nesse smartphone Virtual E já vai rodar ele Então daqui um pouquinho Vai aparecer Aqui na Console A gente consegue ver Deixa eu ver Aqui onde é Que dá pra monitorar Aqui Acho que era Terminal Eu dou um clique Aqui Tem que esperar Dois, três minutos O bicho responder Tudo Vamos pro terminal Nesse momento Ele tá compilando Compilando o código Java E gerando o arquivo Lá o arquivo De Do aplicativo Pra descarregar Lá dentro Do smartphone Virtual Que é isso Que tá aparecendo Ali Eu vou parar De ficar clicando Aqui Toda vez que eu dou Uma clicada Aqui Ele fica Cinco minutos Pra resolver Ele ainda tá Compilando Tá processando E daqui um pouquinho Ele vai gerar Vai aparecer Aqui dentro Desse Desse smartphone Virtual O nosso Aplicativo Então Enquanto ele Faz esse processo Aqui Deixa eu explicar De novo Vale a pena Você Quando for abrir O Android Studio Já deixa Um smartphone Ou um tablet Que você tenha Já Conectado Na porta USB Do computador Porque O Android Studio Quando ele abrir Ele já vai perceber Que existe um dispositivo Android Conectado Na porta USB E ele vai trazer Esse dispositivo Como opção Pra você já rodar O aplicativo Que você tá desenvolvendo Isso Vai Aliviar O seu computador Porque Ele não vai ter Que fazer O que ele acabou De fazer no meu Aqui ó Ele acabou De criar Uma máquina Virtual Android Que é esse Pixel 4 API 28 E Ligou Esse celular Carregou O sistema Operacional Android Instalou O aplicativo E Executou O aplicativo Isso aqui Só pra que vocês Tenham Ideia É Efetivamente Um smartphone Virtual Se você Clicar aqui Você vai ter Acesso a tudo Quer ver? Se eu consigo Abrir alguma coisa Aqui Olha lá O meu aplicativo Que tava rodando Outra coisa Que já tava Rodando aqui Tá vendo? É Olha lá É um smartphone Mesmo E aqui tem Algumas coisinhas Que eu desenvolvi Coisas que eu desenvolvi Algum tempo atrás Ainda tão aqui O nosso app Exemplo 1 Tá aqui Tá vendo? Cliquei nele aqui Ó Abriu O nosso aplicativo Exemplo Tem um botão Que não faz nada Que é esse botão Aqui Que nós adicionamos Só de De loucura, né? E aquele TextView Alô galera Da UFTM Não tem nada Além disso Aqui Se a gente Clicar Como funciona Exatamente Um smartphone A gente Pode Deixa eu ver Se tem alguma coisa Aqui que eu tenha Feito de interessante Tudo que você vai Compilando e rodando Fica, tá? Fica aqui, ó Instalado no smartphone Você teria que fazer A desinstalação Então, olha só Se você não tem conta De desenvolvedor Na Play Store Do Google Lá naquela console Pra colocar o seu Aplicativo Disponível Na Play Store Pra qualquer pessoa Do planeta Baixar Mas você Quer instalar Um aplicativo No seu celular Um aplicativo Que você fez Você conecta O seu celular Na porta USB Do seu computador O Android Studio Vai reconhecer Esse celular Ou esse tablet E vai te dar A opção Aqui, ó E aí Em vez de Escolher Essa máquina Virtual Esse smartphone Virtual Você escolhe O seu tablet Ou o seu celular Que tá conectado Na porta USB E ele vai compilar E já vai instalar E executar O aplicativo Lá no Do seu celular E esse aplicativo Vai ficar no seu celular Mesmo depois Que você Tirar ele Mesmo depois Que você tirar ele Da porta USB Do seu computador Certo? Bom Então Vamos dar uma Vamos fazer alguma Coisinha aqui Só pra não ficar Esse negócio Xoxo, né? Sem nada É Vou voltar aqui No código E vou mostrar Pra vocês Como que a gente Faz pra Relacionar Por exemplo Esse botão Vamos fazer Alguma coisa Com esse botão Clicou no botão A gente faz Alguma coisa Tá? É Nós vamos fazer O seguinte A primeira coisa Que nós precisamos Fazer É Fazer uma ligação Do Esse botão Esse botão aqui Ele é um cara Que tá dentro Do XML Então vamos lá Eu vou Só ocultar O nosso Emulador Aqui Tá? Mas ele Continua ativo Só ocultei A tela ali Então Aqui na minha Tela Eu vou lá No código XML E vou ver Qual que é O ID Dos elementos Então O textview Onde tá escrito Alô galera Da UFTM O ID É textview O ID Do botão É Button Eu fui aqui No XML Mas como eu disse Pra vocês É possível Ver aqui Nos atributos Também Tá? Quer ver Onde tá Esses caras Aqui Aqui ó O ID Do botão Tá aqui Em cima Button O ID Do textview Tá aqui Em cima Textview Certo? Então o que que eu vou fazer Eu vou mudar o ID Desses dois caras Esse textview Aqui Eu vou chamar De TV1 Tudo minúsculo Eu vou pôr TV1 Textview E o botão Ah Ok Vamos lá Refatorar É porque Quando eu mudo Esses IDs Ele Ele pede Pra Pra você Refatorar o código Porque se em algum lugar Tiver O nome antigo Ele troca Automático Pra você O botão Vai ser BPN1 BPN1 Pronto Refatorar E Em vez de botão Vai ser Clica Aqui Vai ser o texto Nós vamos ter um botão Clica aqui E esse botão Clica aqui O ID dele é BPN1 Ok Eu fiz isso aqui Nas propriedades Mas se a gente for ver lá No XML Ficou BPN1 Clica aqui E o TV1 Que é o Textview Certo? Então você pode mexer Tanto no design Como pode mexer no XML Agora vamos lá Pro código Java Eu disse pra vocês Que o aplicativo Quando começa a rodar Ele roda Essa classe E entra aqui On Create Ele faz Esse cara aqui Que é exatamente O momento Que ele coloca Aquele layout lá Que é o Activity Man Esse Activity Man É essa Essa tela aqui Activity Man XML Bom Aí o que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer A A identificação Desse cara A ligação Pra mim ter aqui Dentro do Do meu código Java Acesso Aquele cara lá Tá? Então eu vou criar Um cara aqui Deixa eu ver Como é que eu vou fazer Isso aqui Só um segundo Deixa eu dar uma Deixa eu ver Deixa eu ver O que eu vou aprontar Aqui Tá, vamos lá Vou definir aqui Private É Botão Botão Btn1 Tem que ficar com o mesmo nome Vou chamar de botão 1 Aqui Só pra não fazer confusão Vou criar um cara aqui Chamado Botão 1 É Aí Aqui dentro Bom Aqui eu só criei O botão 1 Que é uma instância Da classe Button Aqui dentro Eu vou fazer A ligação Então Quando começar A executar Eu vou falar O Java É o seguinte Botão 1 É igual Aí tem uma função Que é o Find View by ID E aí nós temos O R Ponto ID Ponto Aí eu tenho lá As opções Ó Já tá aparecendo Como opção Pra mim O Opa Cliquei aqui na outra tela Sumiu ID Ponto Olha lá O btn1 E o tv1 Tá vendo Então Eu vou usar O btn1 Então O que que eu tenho Aqui agora Eu tenho Uma instância Da classe Botão Que está Associada Ao Botão Lá da tela Que se Que tem O ID Btn1 Então Esse cara Aqui Que tem O ID Btn1 Ele acaba De ser Associado Pelo seu ID Graças a essa função Find View By ID Eu consigo Acessar ele Aqui dentro Do Java Por essa instância Da classe Botão Chamada Botão 1 Então tudo Que eu fizer Aqui na classe Botão Eu estou Fazendo Com aquele Botão Lá da Da tela Agora Nós temos Que criar Uma situação Aqui Que é Quando ele Clicar Nesse botão E aí Nesse ponto É muito Bom Porque A IDE Ajuda muito A gente Nessa hora Quer ver A gente Simplesmente Vem aqui E fala o seguinte Botão Um ponto Opa Botão Botão Um ponto É On Set Listener Não é On click On Isso Call on click Não É set Eu não lembro Esse troço De cabeça Deixa eu lembrar Deixa eu achar Um outro exemplo Que eu já tenha Feito Aqui Para facilitar Nossa vida Deixa eu achar Aqui Um exemplo Main Java BR Pimba Deixa eu ver Para o google Que é muito Mais fácil Eu fico Procurando Nos meus Exemplos Só um Segundo É Android Estúdio Portão On click Só um Segundo Que eu já Mostro Para vocês É On click Listener É esse cara Aqui Que eu quero Achei Deixa eu mostrar Para vocês Onde eu achei Fico olhando Aqui na outra tela Esqueço Que vocês Estão Daí Assistindo Eu dei Um google Aqui Eu caí Exatamente Na developer Android.com Lá na Documentação Então aqui Tem o exemplo Como eu disse Para vocês Deixa eu aumentar Esse troço Aqui Como eu disse Para vocês Você pode escolher Como é que escreve Em Kotlin E Java Está vendo Nós estamos Em Java Essa parte Aqui Nós já Já fizemos Se bem Que aqui Ele está Fazendo Já As duas Coisas Ao mesmo Tempo Ele já Está definindo O botão E fazendo A relação Dele Com Java Mas o que Nós queremos Na realidade É isso Aqui É o Botão Set On Click Listener Ou seja Esse é o método Da classe Esse cara Aqui Que eu quero Então vamos Voltar lá Set On Click Listener Então vamos Ver aqui Que vocês vão Ver que a É A ideia Ajuda Se você Lembra Bt1 Set On Opa On Click Listener Só de clicar Aqui Ele já Eu esperava Que ele Fizesse Mais Queria que ele Tivesse feito Tudo Não gostei Vou fazer De novo Botão 1.7 On Click Lister É Maguei Ele queria Fazer o código Todo Para nós Só se eu Abrir o parênteses Aqui Vamos ver Se eu Abrir o parênteses Não Já tem o parênteses Aqui New View Click Listener Copiar Isso Aqui Control C Control V Pronto Outra coisa Aqui O que Que está Acontecendo Aqui Ele está Reclamando Do tal Do view Aqui Está Vermelho Está Vendo Esse view Aqui Está Vermelho E Aí Você Dá um Alt Enter Aqui Por que O view Está Vermelho O view Está Vermelho Porque Não foi Importado Aqui Não Está Aqui No Import Está Vendo Aí O que Eu Vou Fazer Eu Vou Dar Aqui Um Alt Enter É O que Ele Sugere Aqui Você Vê Olha lá Alt Enter Ele Vai Fazer O import De um Android View View Então Alt Enter Pronto O view Já não Está Mais Vermelho E Se a A gente Vier Aqui Ele Acrescentou Aqui Está Vendo O import Daquela Classe E Resolveu Esse Problema Do erro Então Vamos Lá O que Nós Fizemos Aqui De Especial Isso Aqui É Um Comentário Nós Vamos Apagar Então Vamos Lá O que Esse botão Está Com Esse Pontilhado Aqui Ah Tá Para Converter Para Alt Enter Também Alt Enter Ele Vai Converter Para Variável Local Trouxe Aqui Para Dentro Ok Então Criou O botão Estância Da classe Botão Relacionou Ao BTN1 Que está Lá Na Tela E Aqui Nós Fizemos O Seguinte Pegamos A Estância Da Classe Botão Acionamos O método Que Fica Escutando Para Ver Se o Cara Clicou Clicou On Click Vai Processar O Que Tiver Aqui Dentro E Aqui Dentro Nós Vamos Usar Um Outro Negocinho Que Eu Deixei No jeito Aqui Tem Tem Algumas Formas De Dar Uma Mensagem Uma Delas É O Toast Eu Não Gosto Muito Do Toast Não Depois Que Eu Descobri Um Outro Eu Não Uso Mais O Toast Primeiro Que Eu Não Fico Eu Não Ficar Lembrando Tudo Que Ele Tem Aqui Então Nós Vamos Lá No Pai Dos Burros De Novo Aqui Na Documentação Eu Vou Dar Uma Pesquisada Aqui Mostra Para Mim Como É Que Faz O Toast De Referência Toast Não Onde Está O Toast Exemplos Vamos Procurar Um Exemplo De Toast É Isso Estou Escrevendo Errado Toast Deixa eu ver Lá No Android Studio Como Escreve Toast 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 É Isso Mesmo É Esse Cara Que Eu Quero Control C Control X Vamos Ver O que Aparece Agora Não Tem Aqui Meu Deus Vamos Dar Um Search Aqui Em Cima Então Ah Não Aparece Não Encrenca Nossa Eu fico Inventando Coisa Aqui Nós Já Estamos Com Tempo Já Bom Vamos Lá Vamos Ver Aqui Aqui Em Java É Desse Jeito Aqui Show Tá Vou copiar Esse Exemplo Aqui Então Vou pegar Esse Aqui Vou copiar Esse Aqui Só Que Eu Queria Colocar Tudo Aqui Dentro De Uma Vez Vou Fazer Assim Vou Copiar Esse Aqui Tudo Vou Voltar Lá Para Nossa Aplicação Vou Colar Aqui Só Que Aí Onde Está O Contexto É Esse Cara Então Vou Pegar Esse Cara Aqui E Vou Colocar No Lugar Desse Aqui E Vou Apagar Esse Aqui Fazer Um Comando Único Tá O texto Aqui Eu vou Pôr Entre aspas Vamos Que Vamos Galera A duração A duração É Toast Lang Short Só que Eu não Quero Esse Não Apagar Duração Aqui Aqui Em vez De ser Lang Eu quero Short Não Quero Longo Porque Se não Ele pisca Rapidinho A gente Nem vê Toast Ponto Long Long Short E Aí No Final Tem o Toast Ponto Show Eu Já Vou Botar O Show Lá No Final No Final Ponto Show Pronto Show Demais Eu acho Não Isso aqui É só Fazer Assim Não Preciso Criar Esse Cara Aqui Só Esse Pronto Nossa Senhora Já Tá Me enchendo Linguita Demais Deixa Eu Recapitulando Quebrar Isso Aqui Acho Que não Dá Problema Não Salvando Com o Belo De um Control S Tá Então Criei a Instância Da Classe Botão E Relacionei Ela Ao Aqui Eu acho Que Tenho Que Fazer Um Cast Aqui Tá Botão Isso Direto Assim Ou seja Esse Cara Daqui Eu Converto Ele Para O Padrão Aqui Aqui Eu vou Ficar Escutando Clicou No Botão Automaticamente Vem aqui Dentro E processa O que Tiver Aqui Dentro O que Tem Aqui Dentro Só Um Carinha Que Cria Uma Janelinha De Alerta Lá No Na Tela Do Aplicativo E Vai Falar Vamos Que Vamos Galera Vamos Salvar Esse Negócio Já Salvei Mas Vou Salvar De novo Um Ctrl S No Teclado E Aí Eu Vou Voltar Aqui No Nos Cadê O Cadê Nos Device Cadê Sumiu Meu Device Eu Sumi Coisa Aqui Eita Aqui Tem Duas Mensagens Duas Warning Vou Preocupar Com Elas Por Enquanto Não Acho Que Elas Não Vão Atrapalhar A Gente Não Tudo Bem É Só Mandar Rodar Aqui Porque Na realidade Você Vê Que Agora Já Não É Mais Aquela Seta Verde Porque Aquela Seta Verde Eu Ia Executar Pela Primeira Vez Agora Não Agora Eu Estou Só Alterando O Aplicativo A Máquina Virtual Android Já Está No A Ativa Vamos Acompanhar Aqui Olha lá Ele está Fazendo O Processo Compilando Bonitinho Opa Já Está Ali Já Abriu De Novo Vai Botar A Nova Versão Do Nosso Aplicativo Lá Dentro Do Smartphone E Já Vai Executar Ele Vamos Aguardar Carregou A Tela A Tela Não Mudou Nada Continua Com Aquele Text View Alô Galera Da UFTM E O Botão Clica Aqui E Quando A Gente Clicar No Botão Clica Aqui Cliquei O Aconteceu Apareceu Aqui Embaixo Vamos Que Vamos Galera Sumiu Cliquei De Novo Apareceu Vamos Que Vamos Galera Olha Que Aplicativo Sensacional Pode Pedir Cinco Mil Nele Lá Na Play Store Você Clica Aqui E Ele Te Dá Uma Mensagem Vamos Que Vamos Galera Mas Tá Bom Para Um Primeiro Para Uma Primeira Experiência Na Realidade Nessa Nessa Primeira Nesse Primeiro Exemplo A Ideia Era Mais Que Você Tivesse Uma Noçãozinha Bem Superficial Do Ambiente De Android Studio Tá Então Só Dando Uma Repassada Se Você Não Mexeu No Layout Padrão Da Instalação Aqui Do Lado Esquerdo Você Tem Uma Área De Pastas Onde Fica Um Projeto De Um Aplicativo Android Ele São Várias Pastas E Vários Arquivos E Automaticamente Ele Abriu Aqui O Main Active .java E O Activity Main XML Que é Do Layout Você Pode Fechar Porque Eles Estão Aqui Se Eu Clicar Aqui Main Activity .java Ele Abre O Programa Java E Se Eu Pegar Aqui No HES Layout O Activity Main Ele Abre O Layout Do Aplicativo Para Você Mexer Certo Alguém Tem Alguma Pergunta Alguma Dúvida Está Tranquilo Aí O André O Layout Ele Sempre Vai Ficar Dentro Do XML É É Uma Das Formas De Fazer Você Pode Ter Vários Aqui A Gente Está Começando É Um Aplicativo Muito Simples Não Tem Praticamente Nada Mas Se Você Fizer Uma Correlação De Um Aplicativo Android Com Um Site Web Você Pode Ter Várias Páginas Aqui No Seu Aplicativo Android Você Também Pode Ter Várias Telas E O Aplicativo O O Cara Vai Navegar No Aplicativo Por Um Menu Ele Clica No Item De Menu Abre Uma Tela Abre Outra Tela Então É Muito Similar Essa Lógica Então Aqui Nós Só Temos Uma Tela Que É Activity Man .xml Mas Você Poderia Criar Outras Páginas Outros Layouts E Ter Várias Páginas E Durante O Uso Do Aplicativo Você Programa Quando É Que Abre Uma Quando É Que Fecha Outra Etc Certinho Alguém Tem mais Alguma Pergunta Alguma Dúvida Não Tá A gente Podia Fazer O Seguinte Pessoal Olha Só Na Disciplina É É Pra Efeito De Frequência E Nota É O Que A Gente Já Vem Fazendo Tá Por Exemplo Atividade Da A 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 Você Botar O Android Studio Pra Rodar Aí No Seu Computador Pegar Esse Exemplo Que Nós Fizemos Aqui Do Jeito Que Eu Fiz Roda E Mostra Ele Funcionando Exatamente Como A Gente Vinha Fazendo Mas Eu Queria Deixar Aberto Aqui A Possibilidade Se Alguém Tiver Interesse De Fazer Que Seja Um aplicativo Muito Simples Eu Tenho Até Que Refazer Uma Vez Eu E Foi Um Exercício Bem Legal Se Alguém Quiser Criar Alguma Coisa Por Mais Simples Que Seja E Depois A Gente Pode Publicar Isso Na Play Store Se Você Não Quiser Gastar Para Ter A Sua Conta A Gente Pode Publicar Na Minha E Você Põe No aplicativo Seu Nome Direitinho Porque Não Deixa De Ser Um Item Interessante Para O Seu Currículo Você Vai Surgiu Uma Oportunidade Para Desenvolvedor De Aplicativo E Você Quer Concorrer A Uma Vaga E Na Hora De Mandar O Currículo Você Pode Pular Esse Aplicativo Fui Eu Que Fiz E Você Põe O Link Do Aplicativo Na Play Store O Cara Que Vai Avaliar Os Currículos Pode Ser Que Ele Abra Baixe O Seu Aplicativo Da Play Store Faça Um Para Quem Quiser Fazer Alguma Coisa Na realidade Não Precisa Ser Nada Bom Mirabolante Mas Já Crie Alguma Coisa Para Você Pôr No Seu Currículo Principalmente Para Quem Tiver Interesse Por Essa área De Desenvolvimento E Essa Do Jogo Da Velha É Bem Legal Depois A Repente Eu Na É Que Eu Fiz Com Uma Turma Deve Ter Isso Nas Playlist Das Mesas Anteriores A Gente Fez De Uma Forma Bem Simples A gente Colocou Nove Botões É Numa Matriz 3x3 E Quando Clicava Naquele Botão A Gente Controlava O Jogador Se Era X Ou Se Era Bolinha E Trocava O Que Tava Escrito No Botão E Funcionou Legalzinho Foi Bem Divertido Bom Era Isso Alguém Tem Mais Alguma Dúvida Aqui Sobre Esse Exemplo Não De Bom Então Eu Vou Fechar Aqui Esse Projeto Vou Fechar Logo Android Studio De Uma Vez Se Alguém Tiver Atividade Para Mostrar Hoje Pode Ir Se Organizando De Cá Vou Abrir Aqui Deixa Eu Encerrar Minha Apresentação Aqui Pronto Vou Pode Ir Abrindo A Atividade De Vocês Quem For Mostrar Pode Levantando A mãozinha Também Para A gente Fazer Uma Filinha Enquanto Isso Deixou Do lado De cá Eu Vou Abrindo O Deixa Eu Abrir O Ciscard Aqui Só Um Segundo Sistema De Avaliação Linguaia De Programação 2 Hoje Dia 7 De Março Essa Vai Ser Atividade 9 9 App Exemplo 1 Pronto Tá Salvo Aqui Vamos Para O Ciscard 2 Notas Bom Quem vai Apresentar Agora É o Marcos Paulo Deixa Eu Ver Abrir Aqui Pronto Beleza Atividade 6 É a Próxima Que você Deveria Apresentar É O Do Animal Isso Animal Cria Bicho Isso Eu Já Deixei Pronto Aqui Já Deixei Executado Também Beleza Show De Bola Aqui Executado Aí O Outra Conta Bancária Fez a Alteração Conta Bancária De Caixa Eletrônico Eu Já Também Deixei Tudo Executado Ok Perfeito E o Da Herança Tutu Atividade 8 Tem o Tutu Que Que Gog E o Prog Beleza Certo Certinho Tá registrado Marcos Paulo Beleza Tá em dia Falta só Atividade Passada Hoje Parabéns Marcos Paulo Show De bola Mais alguém Hoje Lucas Vai lá Lucas Lucas Meir Lucas Falta só Da última aula Atividade 8 Que é o Tutu Queque Gogó Isso Funcionou Aí o Tutu Queque Gogó Não Não É O Tem que executar Todos Ou É Roda aí Só um Pra gente Ver Tá dando Lucas Você tem que estar Dentro da pasta Herança Ah Beleza Nada Sera Ó Que bom Esse aí é só o prog que roda, né? É só o prog mesmo. Aí. Beleza, Lucas. André, eu já mostrei pro senhor essa atividade já, né? Pedro. Faltar oito, Pedro. Que é essa aí. Então, só um minuto. Tá. Enquanto isso, vai eu aqui, que eu tenho essa aí. Então, vai. Até já rodei aqui. Agora tá... Certo. Beleza, Rodrigo. Não sei se eu tô devendo... Não sei se eu tô devendo alguma outra. Ah, tá só isso mesmo. Tá em dia agora. Ah, beleza. Show de bola. Parabéns. Todo mundo quase em dia. Mais alguém hoje? Ah, eu vou lá, né? Vai lá, Pedro. Você falta só a do... Da aula passada lá. É, já tô até aqui. É... 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 Sinal, isso aqui. Sala ter feito mais exemplos desse gerança com coisas mais... Beleza. Tchau, Tchim Pedro. Beleza. Show, galera. Beleza, que bom que voltamos à normalidade. Vamos brincar de Android Studio agora até o final do semestre na disciplina. Abraço para vocês e até mais. Falou, professor. Valeu, gente. Falou. 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 Obrigado.